Não perca tempo assim contando história Pra que forçar tanto a memória Pra dizer A triste hora do fim se faz notória E continuar a trajetória É retroceder Não há no mundo lei Que possa condenar Alguém que é um outro alguém Deixou de amar Eu já me preparei Parei para pensar E vi que é bem melhor Não perguntar Por que é que tem que ser assim? Ninguém jamais pode mudar Recebe menos quem mais tem pra dar E agora queira dar licença Não me queira só por pena Nem me crie mais problemas Nem perca tempo assim contando história Pra que forçar tanto a memória Pra dizer A triste hora do fim se faz notória E continuar a trajetória É retroceder Não há no mundo lei Não há no mundo lei Que possa condenar Alguém que é um outro alguém Alguém que é um outro alguém Não há no mundo lei Não me queira só por pena Não me queira só por pena Nem perca tempo assim contando história Pra que forçar tanto a memória Não há no mundo lei 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 Não há no mundo lei